se engajado. E é um curso aí que a gente tem, é uma semente da nossa instituição que vem aí para contribuir e ajudar com essa capacitação do nosso Estado. Excelente. Eu fui na inauguração dessa escola deles, está certo? E nós temos buscado permanentemente incentivar as próprias fábricas a fazer curso de formação profissional. Como existe em outras cidades do Brasil. Aí o camarada está fazendo, e como existe aqui também, está certo? Também existem empresas que têm formação profissionalizante dela mesma e aproveitam, são jovens aprendizes. Isso é importante, gente. Ou seja, nós temos uma capacidade aqui no Distrito Industrial muito grande. Nós temos que potencializar mais ainda. Ou seja, nós estamos, que não está sendo suficiente para atender a demanda atual. E estamos vendo que tem um futuro pela frente com muita novidade, que se a gente não começar a se coçar agora, não vai dar certo. Então, a gente tem que avançar, avançar juntos. IFAN, por favor. Apenas para... O colega ainda falou sobre a questão da formação técnica. O IFAN, ele... É obrigatório ter 50% dos cursos dele no nível médio, né? Nível médio técnico. Nós temos uma formação que é a formação... É um ensino técnico especialista. Ou seja, é uma especialização para quem tem ensino médio. Então, são cursos que duram cerca de próximo de um ano ou até menos. Estamos agora lá no CMC, por exemplo, estamos com curso de energia, energia solar, uma vez que existe uma demanda muito grande, está faltando técnico. Vendo isso daí, nós estamos com esse curso de especialização a nível médio. Então, você tem que ter o segundo... O ensino médio e participa do curso. Nessa pegada, nós podemos ampliar isso para as áreas que a gente está discutindo aqui, por exemplo. A outra situação que nós também temos, como o colega ali ao lado falou, sobre a questão da desistência, nacionalmente, tem um programa chamado IFMaker, que nós aqui do Amazonas, que é Institutos Federais Maker, que é a tecnologia... A cultura maker, onde você aprende fazendo as coisas. Então, no mesmo lugar, está aluno de mecânica, eletrotécnica, informática, e um projeto em comum, impressora 3D e uma série de tecnologias novas. Então, nossos laboratórios, hoje nós temos três IFMaker aqui em Manaus, e isso está sendo espalhado no Brasil todo. E dentro disso, nós estamos desenvolvendo uma série de outras habilidades, que são soft skills, de você saber falar com a pessoa. Não adianta você ser um gênio se você não consegue conversar com o colega do lado para desenvolver uma tecnologia. Então, dentro da instituição, nós temos uma série de como fazer, participar de uma reunião, como desenvolver um projeto com o colega, como dar um feedback, esse tipo de coisa, e isso está fazendo com que o aluno não saia da instituição. Isso é mais uma habilidade que a gente está vendo aí, que é importante nós termos na instituição, porque como a tecnologia muda muito rápido, para nós modificar, professor aqui da UFAM, para a gente mudar o nosso PPC, demora um pouquinho, tem que passar por uma série de coisa, no mínimo um ano para a gente fazer uma atualização. Então, esse tipo de recurso é mais rápido para a gente poder atingir o nosso objetivo com essas mudanças tecnológicas que ocorrem tão rapidamente. Eu não sei se o professor Anivaldo queria... Falta, nosso diretor do campo. Bom dia a todos. O meu complemento, ele tem a ver com o que já vem sido feito desde 2019. Houve, inclusive, um atraso por causa do momento da pandemia, mas nós iniciamos um curso chamado, um programa, um projeto, um programa chamado Capacitar 4.0. Iniciamos isso em cinco interiores do estado do Amazonas. Nós fizemos o que nós chamamos de fase zero, ou seja, foram capacitados 149 cidadãos desses respectivos interiores. E a fase 1, que está começando, que começou agora esse ano, nós já chegamos a 74 dentro dessa linha do 5G e indústria 4.0. Também temos, o que está acontecendo agora, o segundo, a segunda capacitação em Rami 4.0, que é uma... É a indústria 4.0 alemã. Temos uma turma em torno de 40. Fizemos a primeira, que foi um pouco mais reduzida. Então, é isso que eu tenho a dizer a vocês. E estamos de portas abertas lá no Manaus Distrito Industrial, aqui perto, dois minutos de carro, para que vocês possam fazer uma visita, né, em loco e discutir o que nós temos de melhor aqui para o nosso Amazonas. Muito obrigado. Conhecer as capacidades de vocês e apresentar as demandas, né? Agora, toda essa discussão agora no final, vamos deixar bem claro aqui a culpa é do Álvaro, tá? Não, porque eu falei lá no início, pessoal, um dos objetivos é a gente conversar qual é a necessidade de formação profissional de nível técnico universitário e pedir para vocês na apresentação tentamos enfazer nisso, ninguém falou nada, né? Agora o Álvaro veio tocar fogo aqui, né? Eu agradeço, Álvaro, a tua pergunta, a tua... Não foi nem uma pergunta, você realmente falou que ia botar fogo aqui, tá certo? Porque faz parte de a gente estar precisando disso aí, tá certo? A gente também colocou, né? Capacitação e treinamento, além de que eles precisarem, eles também oferecem, né? Exatamente, tá? A senhora que gostaria de fazer uma pergunta? Não, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma consideração, tá? Porque eu me chamo Jussara, sou da área de educação e essa discussão que os senhores estão fazendo aqui, que eu parabenizo a SUFRAMA pelo interesse e pelo desejo de promovê-la, né? Porque isso é interessantíssimo, isso é a educação, e eu gostaria de dizer o seguinte, eu já ouvi essa discussão várias vezes, inclusive na Federação das Indústrias do Amazonas, em vários lugares, não é? Nós precisamos de profissionais especializados e capacitados para trabalhar no Distrito Industrial e sempre precisaremos. Hoje, a discussão de hoje é um exemplo. Quando eu falo em 5G, o que que eu falo? Eu falo em mudança. Quando eu falo em mudança, eu não falo em mudança só de tecnologia, eu falo em mudança de intelecto, de formação. Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu pertenço ao Instituto Amazônico de Ensino Superior e a minha sugestão é a seguinte, se o senhor me permite fazer, não é? Que nós tenhamos sempre esses alunos que saem de todas essas instituições interessantes aqui da nossa cidade, mas que nós não esqueçamos de fazer uma coisa que é muito antiga, mas que às vezes nós esquecemos, chamada de formação continuada e que não necessariamente precisa passar pelo PPC, não é? Que ele fala em o quê? Práticas profissionais em todos os cursos universitários e em todos os cursos técnicos, mas ninguém se forma para sempre. Senhores, o intelecto, com a sua plasticidade natural, precisa ser retrabalhado de tempo em tempo. Então, a minha sugestão aqui é que, de fato, esse encontro entre empresa e universidade se dê para que a universidade ou qualquer outro espaço de formação tenha a oportunidade de responder essas necessidades mais imediatas com essas pequenas capacitações. A própria lei nos ampara a fazer cursos livres. Olha, qual é a sua necessidade? O senhor falava em relações interpessoais que é verdade. se o senhor olhar as estatísticas, o senhor vai ver que a maioria dos alunos, dos profissionais que saem das empresas saem por problemas de atitude, não é por problema técnico, não é? Então, na realidade, isso é importante. Ah, mas isso precisa 60 horas, precisa 40 horas. Então, assim, eu queria dizer para vocês que nós nunca vamos formar as pessoas. Nós vamos ter que dar sempre oportunidades para essa formação de acordo com as mudanças. e ele falou muito bem, se eu tiver 500 arquitetos ou 500 engenheiros, eu vou ter lugar para todos, mas eles precisam estar atualizados. Eles precisam ter atualização. Desculpe a intervenção, obrigada. Agradeço bastante a sua intervenção. No Exército, a gente chama isso de formação continuada. Isso não é, coronel, não, general. Isso não é general, é uma coisa nova. Não é? O que nós temos é que mudar a nossa cabeça com relação ao que é educar, não é? E a educação, ela é permanente. Se o senhor tem um filho, não é? O senhor começa fazendo pequenas perguntas, o senhor vai vendo o crescimento dele. E quando ele é adulto, ele precisa continuar, não é? Senão, não vai ter uma boa vivência social. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado. Eu acho que agora já falamos bastante formação profissional. Vamos voltar para 5G em 2.4.0. Lembrando que a formação profissional é fundamental para isso. Mas alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Então, vamos, eu acho que já deu a hora da gente pensar em partir para o encerramento, né? Ninguém mais? Ok? Então, é o seguinte, pessoal. Uma vez mais, é parabenizar a todos os palestrantes, agradecer pelos preciosos conhecimentos transmitidos nas apresentações no debate. Obrigado pela presença de vocês fisicamente aqui no auditório, pela presença virtual de tantos que nos acompanharam hoje. Essas palestras estarão disponíveis no site da SUFRAMA. O vídeo da apresentação da reunião de hoje, após as eleições, ele estará disponível também na plataforma da SUFRAMA, está certo? Pontualmente, se alguém precisar de alguma outra informação, nós estamos disponíveis às vezes, pô, o que que fulano de tal falou, não dá tempo de acessar o vídeo, mas eu estou precisando com urgência, procura a gente, vem aqui, a gente procura esse ponto do vídeo, está certo? Não dá para esperar até depois das eleições. Aproveitem, acabamos fazendo intervalo, mas aproveitem o cafezinho ainda na saída aqui, gente, se conhecer, trocar cartão, trocar figurinha, trocar número de celular, porque isso é uma parte importante, essa interação, vocês se conheceram um pouquinho mais, mas tem que manter o contato, para que a gente possa realmente criar sinergia, está certo? E convido a todos vocês para os próximos eventos que nós teremos, tá? O próximo evento nosso, na semana que vem, no dia 1º de setembro, é o Fórum de Fertilizantes, nós temos um potencial muito grande aqui, vocês sabem disso, nós sabemos o que temos em Altazes, e temos mais potencial de fertilizantes, porque lá no óleo e gás nós já aprendemos aqui que também do óleo e gás vai sair matéria-prima para os fertilizantes, então temos um potencial muito grande e temos a demanda de formação profissional, então, nesse Fórum de Fertilizantes nós teremos, inclusive, a participação de integrantes da Presidência da República, tá? No dia 13 de setembro, nós teremos um Fórum de Melhorias do Ambiente de Negócios, nesse Fórum também teremos a participação de integrantes da Presidência da República, para vocês verem a importância que a gente está dando para esses eventos, e que esses eventos também estão sendo vistos como importantes, como boas oportunidades, tá? Eu destaco que no dia 22 de setembro, aí nós teremos um evento maior, não será um evento da SUFRAMA, é um evento do Ministério das Comunicações, só que de tão grande não será mais na SUFRAMA, vai ser lá no Vasco Vasques, tá? É o Seminário 5G, edição Manaus, aí envolve vários ministérios, governo do Estado, prefeitura, SUFRAMA, encabeçado pelo Ministério das Comunicações, mas eu já antecipo para vocês esse convite para esse evento que haverá, que é o lançamento. Eu entendo que, senão é o lançamento, é o lançamento, do 5G aqui em Manaus, não sei se já vai ser efetivo a partir dessa data, mas é o momento que vai ser apresentado à sociedade. E consito que vocês continuem acompanhando, não só os próximos eventos, também o que já ficou para trás nas palestras que estão disponíveis no site, tá bom, pessoal? Muito obrigado uma vez mais, quanto que a SUFRAMA para que a gente possa continuar trabalhando juntos. Até a próxima. Selva! Tchau!